Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe você e a sua família no nome de Jesus. Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre estes brinquedinhos aqui, é o Pop-T, que o pessoal está sendo uma febre aí na internet, na mão das criançadas aí, e estão vendendo bastante aí, o pessoal está ganhando bastante dinheiro com a venda desses brinquedinhos aí. Estava lá na cidade de Itaguatinga e o meu filho falou, pai foi lá, pegou, mostrou os brinquedinhos, ele falou, o senhor pode comprar para mim? Olhei e disse sim, posso comprar sim, aí eu perguntei sim para ele, para que serve? Logo na minha imaginação, eu imaginei o seguinte, ele vai falar que isso aí serve para matemática, porque eu tinha visto isso aí antes, e eu vi as pessoas contando, quatro, um, dois, três, quatro, com mais quatro, quanto que dá? Oito, então menos quatro. Aí eu imaginei na hora, imaginei, isso deve ser bem para criança, para aprender matemática, para aprender dividir, etc. Então, eu perguntei para o meu filho, então, e para que serve? Na minha mente veio, ele vai dizer que é para isso, não é para aprender matemática. Ele falou na hora, pai, isso é para tirar estresse. É tirar estresse? Eu perguntei, o que é estresse? E ele não soube responder o que é estresse, então, as pessoas ficam inventando esse negócio de estresse. Primeira coisa que eu vou falar para vocês, isso aqui não tira estresse, não tem nada a ver com estresse. A Bíblia diz o seguinte lá, É, vende a mim todos que está descansado e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, a melhor maneira de tirarmos estresse é orando, buscando a Deus, entregando nossos fardos a Jesus. Isso tira estresse, isso vai nos dar alivio da alma, vai aliviar nosso coração e vamos ficar descarregados. Jesus falou, vende a mim todos que estão descansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você está estressado? Você está cansado? Você, então, vai a Jesus, Jesus vai aliviar o teu fardo. Então, isso não tira estresse. Alguém vai dizer o seguinte, não, Matula, mas essas cores aí, é cores LGBTs. As cores que os caras estão usando lá e tal. Esse pessoal aí não pode usar essas cores na igreja, não. A gente não pode dar essas coisas para as crianças, não, porque isso aí é coisa do pessoal lá, que inventaram essas coisas lá. Eu te pergunto para você, quer dizer que agora as cores que Deus criou lá com a aliança de Noé, com Deus, dizendo que não ia destruir mais a terra com o dilúvio. As cores do arco-lis agora virou, agora dos caras lá, agora é deles, é? Quer dizer, vamos entregar as coisas de Deus para o diabo? As coisas que Deus criou para o diabo? Eu lembro que há muitos anos atrás, tudo era do diabo. Usasse calça comprida, era do diabo. Calça jeans, né? Era do diabo. Mulher que usasse calça comprida na igreja, estava sendo usada pelo diabo. Quer dizer, que eram muitas coisas do diabo. Eu não podia usar sons na igreja, bateria, etc. É guitarra, então, se tocasse guitarra, é do diabo. Os instrumentos é do diabo ali. Tinha que ser um negócio assim, bem morro, no tal, bem tranquilo, assim, bem suave. É claro que hoje exageraram bastante já, mas a igreja, queridos, entregou as coisas para o diabo. Até as cores estão querendo entregar para o diabo. Aqui, tem o formato de um quadradinho, de um quadrado normal. Aqui, algumas tem o formato de outras cores, de estrelas, de cores. Isso aqui, se não me engano, é de um joguinho. Estou lembrado agora, fugiu da mente aqui o nome, ele estava me falando o nome. Among, obrigado. Among, é um joguinho Among, que tem um joguinho Among. E eu perguntei desse do meu filho, esse joguinho aí, qual é esse jogo que o senhor conhece? Esse jogo é de bom ou de mal? E se às vezes ele é bom, às vezes ele é mal, não sei o quê. Agora, eu te pergunto uma coisa para vocês aqui. Claro que nós temos que ter cuidado do que nós estamos passando para os nossos filhos. É, queremos ter cuidado do que nós estamos mostrando para os nossos filhos. O que nossos filhos estão assistindo pela internet. Ou você sabe o que está assistindo. Os nossos filhos estão olhando na televisão. Qual tipo de desenho, qual tipo de coisa. Agora, quando a Bíblia diz aqui, em Mateus, abre aí. Mateus 23, 24. Sabe o que diz aí? Segundo o seguinte. Hipócritas. Ai de vós, hipócritas. Questão. É coando um mosquito, coando um mosquito, estão golindo um camelo. Quer dizer, isso aqui é um mosquitinho. Isso aqui não tem valor nenhum. Isso aqui não vale nada. Na frente de desenhos, de novelas, de filmes aí violentos que botam para as crianças para assistir. Aquele tal de desenho, Naruto. Naruto é o próprio demônio. Criança não deve assistir esse filme de desenho do Naruto. Não deve. Pokémon. E vários desenhos por aí que as que estão olhando, vendo, né? E a Bíblia diz que os nossos olhos aí é a lâmpada para o nosso corpo. Então, aquilo que nos ilumia vai servir, então, para nós caminharmos. Então, nós temos que ter cuidado com o que nós estamos ouvindo, ouvindo, vendo, cheirando, pegando e etc. Então, temos que ter muito cuidado com esse assunto aí. Mas, como a Bíblia diz, hipócritas, ai de vós, hipócritas que estão coando aí um camelo, estão engolindo, um mosquito engolindo um camelo. Então, isso aqui, na frente de desenhos e de muitas coisas que acontecem, free fry. Então, free fry, uma criança de 16 anos para baixo, você jogar free fry, isso é um crime. E é matar, matando, atirando, tei, tei, matando todo mundo ali. Então, aí, nós temos que ter muito cuidado. É claro que não devemos exagerar e também não devemos também ser liberal. Temos que ter um equilíbrio com as coisas corretas. Devemos ensinar a criança no caminho que deve andar. Eu te pergunto, seja sincero, estou dando um brinquedinho desse para o seu filho. O seu filho vai mudar de opinião sexual? Eu perguntei agora para o meu filho aqui. Meu filho, o senhor usando um brinquedinho desse aqui? Esse brinquedo aqui é do primo dele que eu emprestei. Esse aqui é o dele, que ele comprou. Eu te pergunto aqui, isso aqui vai fazer a cabeça de uma criança para mudar de opinião sexual? Vai? Claro que não vai. Nem na escola se ensinarem dizendo para os meus filhos, dizendo, senhor, é, tem que ser homem com homem, com mulher com mulher. Tu acha que eles vão aceitar? Vão aceitar se quiserem, mas sabendo que é coisa errada. Sabendo que não é correto. Sabendo que não é certo. Então, nós temos que ensinar as crianças nos caminhos do senhor. Mostrando um caminho certo para ele. não colocando essas coisinhas aí, essas besteirinhas, colocando tantos obstáculos na vida de crianças. A criança, muitas vezes, não sabe nem o que é, se é o certo ou se é o errado. Então, vamos demonstrar realmente o que é o certo e o que é o errado. Na escola, por exemplo, quando eles falam o seguinte lá na escola, é, o homem veio de um macaco, veio de uma mebazinha, foi crescendo e crescendo até se tornar um ser humano. Vocês acham que os filhos dos cristãos, da maioria dos filhos dos cristãos, dos cristãos, vocês acham que eles vão aceitar isso? Vocês acham que aceitam? Não aceitam, né? Então, pronto. Então, ensine as crianças no caminho do senhor e não entregue as coisas de Deus para o diabo de bandeja, não. Instrumentos que nós podemos usar para Deus, não vamos entregar para o diabo. Então, cores, qual é a igreja hoje, evangélica, que tem coragem de colocar a cores do arco-íris lá na sua igreja? Pode até colocar um símbolo, hoje vamos falar sobre a aliança de Deus com o Noé, hoje vai ter uma peça da aliança de Deus com o Noé, e colocaram na igreja lá, a cores do arco-íris. Vocês acham que o pessoal da igreja vão pensar em quem? Dos caras lá. Ah, essas cores dos caras lá, não é da igreja não. Sabe por quê? Porque é a igreja que abriu mão dessas coisas. Entregou de bandeja para o inimigo as coisas de Deus. Queridos, eu sei que cada um tem a sua opinião diferente, mas eu vou pela Bíblia. Eu vou pela palavra de Deus. E nós temos que ensinar nossos filhos nos caminhos corretos de Deus, para que nossos filhos permaneçam nos caminhos de Deus. Se vocês desviarem um dia, eles lembram-se que realmente estão errados e que voltem para Deus antes que seja tarde demais. Mesmo que seja velho, não se divide. Devemos ensinar as crianças nos princípios de Deus. Pela manhã, o hábito de oração, a tarde, chegar em casa, o pai. Quando chegou, a primeira coisa é reunir os meninos, as meninas, os filhos, a esposa, para orar, para buscar a Deus. Cante louvores ao Senhor. Faça isso apto na sua vida e você vai ver que você vai ensinar seus filhos nos caminhos do Senhor. Olha o que você está assistindo direitinho aí pela televisão, pela internet, pelo YouTube, pela Netflix. Tem coisas muito boas na televisão que podemos assistir. Tem tantas coisas maravilhosas no YouTube que podemos assistir. Tem aula de todo tipo de jeito, de teologia, de biologia, de ciência, de tudo. Inglês, francês, espanhol, tudo você aprende lá. Agora, tem muita porcaria também. Então, temos que ter muito cuidado. Tem mais porcaria do que coisa boa. Então, temos que ter muito cuidado e queremos deixar nossos filhos assistir. Espero que ajude um pouquinho você esse vídeo. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Matuza Santarém. E lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um grande abraço. Aproveite para se inscrever no meu canalzinho aí e dar aquele likezinho. Um beijo no seu coração. Fique na paz de Jesus.